E aí geral, suave manos, peregrino gamer, de volta com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? E hoje eu estou de volta aqui no Gran Turismo 7, pra mostrar pra vocês a atualização 1.19 e também correr, algumas corridas que vieram nela, beleza manos? Então, primeiramente eu vou voltar aqui, não sei se tá atualizado, é, não tá atualizado pra português, mas tá aí ó, o update da atualização 1.19, tá? Que foi adicionado 3 novos carros, né, que é o Maserati ACG CS53, Spyder, né? O Skyline Super City Out, pra quem não conhece esse carro, ele é muito clássico, inclusive ele foi um carro bem usado no Gran Turismo 2, tá? Ele já era do Gran Turismo 2, o Play 1, e você ganhava uma corrida lá, com um carro, numa pista que chamava Tahitim Road, E aí ganhando naquela corrida, você ganhava esse carro, Nissan Skyline Super City Out, tá? 84, e com ele você corria uma corrida, numa competição internacional lá, na Gran Turismo All Stars, acho, se não me falha a memória Se você ganhasse essa corrida, você ganhava um Tuscan Speed 6 ou Speed 12, não lembro agora qual que é o nome do carro E esse carro valia meio milhão, né, pra vender E aí você ganhava quatro vezes, ganhava quatro vezes esse carro, vendia quatro vezes esse carro e você conseguia o dinheiro pra ganhar o escudo Ou seja, muita gente jogou, muita gente, a maioria das pessoas jogaram muito com esse Skyline City Out aqui por conta de ganhar o escudo E tipo, não é nem uma brincadeira, inclusive, você podia fazer isso já no começo da sua campanha no Gran Turismo 2, tá ligado? Tipo, você simplesmente ia lá, tirava suas licenças, não precisa deixar tudo ouro, só, né, pra deixar bem claro Não precisava colocar tudo ouro, tá? E aí assim que você terminasse as licenças e tudo mais, era só você começar a correr com qualquer carro aí E aí você corria naquela pista, tá, Hit Road, e aí naquela pista você ganhava o Skyline City Out E com o Skyline City Out você ia na corrida lá pra ganhar o Tuscan Speed, né E com o Tuscan Speed você vendia ele por meio milhão Quatro vezes vendida você tinha dois milhões, que era o dinheiro, né, o valor do escudo naquela época, né Enfim E aí foi adicionado também cardápios no café, tá, eu vou mostrar pra vocês aqui Foi adicionado o 43 e o 44 E aí aqui no menu extra foi adicionado esses dois aqui, ó O menu extra 4, que é a coleção de Nissan Fire Lady, o Z E coleção Dodge Viper, tá Aí aqui consiste exatamente você ter esses três carros aqui, tá E se você conseguir você ganha um carro, que no caso é o Nissan Fire Lady Z De 84, eu acho, se eu não estiver errado E no Dodge Viper, se você ganhar, você tem direito a uma... Deixa eu dar uma olhada aqui Nos extras Vai dar pra ver melhor, ó Aqui, ó É, não lembro agora, na verdade não vai mostrar Mas, ó, ele vai mostrar pra você a coleção Mas, basicamente, no Fire Lady Z, você ganha um Fire Lady Z antigo, tá E no outro, que é dos Dodge Viper, você ganha um... Você ganha um bilhete, né, de roleta número 6, 6 estrelas, tá Eu vou só na garagem, né Pra mostrar pra vocês... Opa Vou na... Na garagem pra mostrar pra vocês o carro que vocês ganham, tá Conseguindo todos os três carros do Fire Lady Z Eu falo Fire Lady, mas é Fair Lady, né Fair Lady Z Bora lá, vamos ver aqui, ó Cadê o carro Eita, nós Perdi o carro aqui Ué, cadê ele? Perdi de vista o Fair Lady Ou será que eu já tinha esse Fair Lady, mano? Será? Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo Pode ser isso também, tá Eu fiquei... Eu fiquei meio encanado que eu tinha esse carro já Mas eu acreditei que não Porque ele meio que deu como se fosse um carro novo na minha garagem Só que agora eu não tô achando mais ele Significa que possivelmente eu tinha ele já Se eu achar aqui também, né Ah não, se bem que eu acho que não Se bem que os carros geralmente vão pro fundo Aqui, ó É ele mesmo, ó Eu não tinha ele, tá É esse carro que vocês ganham, tá, galera Esse Fair Lady Z aqui, ó Conseguindo os três carros Fair Lady, tá? Mas beleza O foco de agora é O escudo novamente Porque Um dos cardápios É um cardápio muito sensacional Que eu gostei bastante Que é um cardápio de desafios neoclássicos Ele consiste basicamente em você correr Contra carros neoclássicos E o que significa neoclássicos? Carros neoclássicos Vou mostrar pra vocês aqui, ó Consiste em você participar de carros Que... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ó, tá vendo? O carro recomendado é um Toyota Supra, tá? Bom Consiste basicamente em você correr contra carros Que fizeram sucesso da década de 80, né 1980 até 2000 Ou seja, vai ter muitos carros nessa pegada Olha só, nesse novo menu Gostaria que você tentasse desafio neoclássico Esse desafio consistirá Consistirá em série de corridas E contará com carros um pouco mais novos Que os já considerados clássicos Isso significa que na pista entrará Estará cheio de carros produzidos Entre na década de 1980 a 2000 Como falei pra vocês, né Foi um período durante no qual A potência do motor e o manuseio de carros Melhoraram drasticamente no mundo inteiro De fato, muitos carros desse período ainda são comentados até hoje Escolha o seu carro favorito E entre em todos os rivais E enfrenta os rivais dessa época Termine esses três Entre os três primeiros e todas as corridas E te darei uma recompensa Boa sorte Então, como eu disse Consiste basicamente em você correr contra carros dessa época Ou seja, de 1980 até 2000 E o que que tinha de 1980 até 2000? Carros como o Penzol Nismo O Escudo O Skyline Ciliote Entendeu? O Toyota Supra Eu vou mostrar pra vocês aqui Agora é na Auton Ring, tá? E também, inclusive, tem carros Le Mans Se a gente descer aqui Olha lá O Penzol O CLK LM Toyota Supra O Escudo, entre outros, tá? Vamos participar aqui, então Lembrando que é uma corrida Que ela Tem desgaste de pneu e combustível Então, né? Como aquele esquema, né? De farmar dinheiro com o Escudo Aqui vai ser basicamente a mesma coisa Vai ganhar bem menos, claro Mas é basicamente a mesma coisa Aí o certo é você colocar Economia de combustível do Escudo lá, né? No talo, né? No 5 ou no 6 Mas ainda assim Eu senti que o desgaste do combustível É muito intenso E você vai precisar parar Infelizmente Ainda assim você vai precisar parar, tá? Ó Então, ó Vocês podem ver aqui, ó Tem o Toyota R92CP, tá? Ó Tem o O Porsche aqui, olha só Tem esse Jaguar XR A Sauber Tem o 787B, tá? É isso aí, ó Ó os carros que tem aqui, tá vendo? O Alfa Romeo O Peugeot Tem o Audi, né? O Audi Sport 4 Enfim, ó O Ciliote aqui, ó E é isso aí, galera Vamos lá Bora Deixa eu colocar aí Como um N5 aqui Se bem que no 4 Acho que dá Resolve, eu acho, viu? É, se bem que eu não sei A quantidade que é De economia Eu não sei Assim, vamos deixar no 6 mesmo Porque lá no No Tokyo Expressway Ele é um Ele é uma quantidade X De vezes que Desgasta o combustível Já aqui nessa competição É diferente O que que foi que eu fiz aqui? Ignorou a bandeira amarela Ah, tá Nossa, velho Eu nem reparei, cara Na bandeira amarela Bom Não tô ligando muito pra isso Então, vambora Não tô ligando muito A configuração que eu tô desse escudo aqui É a configuração que você corre em Sardenha, tá? Só vou reforçar isso pra vocês Porque você pode até pensar assim Mas como que o peregrino tá jogando com o escudo aqui Se é 800pp? Então, vocês usam a configuração que eu fiz lá atrás Pra correr na pista Sardenha Pra ganhar aqueles 485 mil, né? Aí vocês usam aquela configuração pra correr aqui Porque aqui exige 800pp, tá? Ó, você pode ver, ó Na primeira volta já gastou uma quantidade, né? Razoável ali de combustível, tá? Ou seja, até dar 10 voltas Você vai ter que parar Infelizmente, eu acho que é... Eu não sei quantas vezes, quanto X é de dobra Quantos X dobra aí o consumo de combustível nessa pista Eu até esqueci de ver isso Mas, é... Mesmo que você coloque no máximo de condomínio de combustível Ainda assim você vai ter que parar, tá? Na hora que terminar a corrida A gente pode dar uma olhada Quanto X é De desgaste de combustível Eu sempre esqueço de ver De fazer isso E olha só que da hora, galera Tem um escudo aqui, ó Tem um concor... Temos um concorrente aqui, ó É, só que você não dá pega, né, filho? Porque eu tô mexendo, né? Já você tá cruzão Esse carro aqui é bom pra caramba, não viu? O Carlsonic aqui, ó O Nissan R92CP Muito bom esse carro, cara Ele era um dos carros mais rápidos do Neutrismo 4 Do Playstation 2 Eu gostava muito de usar ele Eu usava três tipos de carros no Neutrismo 4 Ou eu usava o 787B Que na verdade era o que eu mais usava Ou eu usava o... O Salber Era o Salber que eu usava? Eu acho que era o Salber que eu usava Ou eu usava esse aí O Nissan R92RCP R92CP Será que vai chover nessa corrida? Será que tá caindo algumas gotas já? Não, não tá caindo nada ainda Mas tá aparecendo que vai chover essa corrida aqui, viu? Beleza, quatro Três rodas completadas Iniciando a quarta A volta O tanto que não der punição Tá ótimo, né? Bom, essas corridas aqui Eu até aconselharia vocês A tentar fazer 2X nela Eu até aconselharia isso Ganhar o bônus de corrida limpa e tudo mais Só que como essas corridas Costumam ser frenéticas Tipo assim O tempo todo você tá colidindo com alguém Isso, aquilo Fora que ganhar bem pouco Né? Então Pelo menos a minha opinião É que essas corridas Não vale muito a pena você se esforçar Pra ganhar corrida limpa Essas coisas Bônus de Corrida limpa Essas outras coisas, tá? Essa é a minha opinião, tá? Se você tem uma opinião Em que vale a pena Então vai Entendeu? É que eu não ligo muito, tá? Não ligo muito de ganhar essas corridas Fazer bônus nelas, tá? As que eu realmente dou valor mesmo É aquelas lá Que ganha mais, né? Porque ali sim Vale a pena Porque ali sim Tem um valor Muito considerável, né? Se você fizer Corrida limpa e tudo mais Já essas corridas aqui Elas não dão muita coisa Além do valor, né? Porque Como é 50% Então por exemplo Tem uma das corridas aqui É 121 mil Então se você fizer Corrida limpa Vai dar mais ou menos 60 mil a mais Na conta Ou seja Vai de 121 Pra 181 Eu não acho que é muita coisa De diferença Assim Tipo assim Que é uma coisa tão considerável Sabe? Mas se você acha que isso é valoroso Que isso é justo E que vale a pena Então vai Tá? Vai Porque Uma coisa é a minha opinião E outra coisa é Se você pensa diferente, né? Porque aqui a gente não precisa Fazer igual Só porque um tá fazendo, né? A gente dá a dica Mas se você tem uma Se você tem uma Um modelo, né? De ideia De estratégia Que pra você funciona Então eu prefiro Que seja na sua ideia Na sua estratégia Tá? É claro Como eu sempre digo Aqui é pra ajudar, tá? Aqui são dicas Que eu faço E aí vocês vão ver Se isso vai condizir Com o que vocês estão fazendo Ou não Aí vai depender aí Do desenrolar, né? Muitos dos meus vídeos Ajudaram bastante gente, tá? Inclusive eu fiz um vídeo Sobre a configuração Daqueles carros lightweight Lightweight K-cup De carrinhos leves E teve muito inscrito Que veio me agradecer Falando que estava travado Naquela corrida Aí é assim que fez Minha configuração Os caras conseguiram ganhar Ou seja Tem vídeo que realmente ajuda Como também tem vídeo Que não ajuda mais Ainda assim Agrega um pouco Porque eu sei que De uma certa forma Ou outra A pessoa acabou não Sabendo que aquilo Era assim Ou assado, né? E aí a pessoa Meio que Acabou ficando É... Digamos que Estudada Nessa área Nessa área, né? O que normalmente Também vem aqui nos vídeos São pessoas novas Que ainda Estão começando E aí Graças a meus vídeos Também Essas pessoas Acabaram me conhecendo Bastante Do que é isso Do que é aquilo Enfim Eu costumo falar Essas coisas Do que é isso E aquilo Porque eu não gosto De colocar especificamente O que é, tá? Pode ser qualquer coisa Mas pra tudo Tem um motivo, né? Alguma Alguma explicação Alguma configuração Pra tudo Então pra uma configuração De um carro É de um jeito Pra configuração De outro carro É de outro jeito O jeito de ganhar Uma corrida É de um jeito O jeito de ganhar Aquela outra corrida É de outro jeito Então É por isso que eu costumo Falar uma coisa Ou outra, né? Bom Eu vou parar já Nos box Porque já tem Seis voltas Cinco voltas Completadas Seis É Abrindo a sexta volta Aliás Terminando a sexta volta Aqui Caramba Acho que eu vou tomar Punição, hein? Por eu ter Passado pela Pela faixa, né? Olha só Olha só Que demora Cara Pra entrar No box Você tá Maluco Olha isso 20 segundos Basicamente E aí você tem que ver No tempo final Ali, ó Como eu tô A 50 segundos Dos caras Então não ficou Tão pesado, né? Olha lá Falei Sabia que ia tomar Punição, ó Corte das linhas Dos boxes Aí eu fiz sem querer Cara Não fiz por querer não, né? Porque Ele não freou, né? Eu não cheguei a bater Em nenhum carro Mas só por essas punis Essas penalidades Eu já não vou ganhar O bônus De corrida limpa Quebra muito as pernas Cara Reduzir a velocidade Desse jeito, viu? Ó, tá vendo? A entrada do box Ele é muito Muito próximo Da curva Então você tem que Vim freando Já Antes Bem antes De chegar na curva E você não pode Nem acelerar Na verdade, né? Você já tem que Meter a marcha Já direto pro box É que eu Fiz a curva acelerando, né? Como eu não sou muito De usar esse box Dessa pista Então Eu não familiarizei Muito com a entrada Desse box Aqui Ixi, mano Será que eu vou ter que parar, velho? Tá chovendo Começou a chover, ó Acho que não Tem pontos Que tá chovendo E tem pontos Que não Ó, vocês chegaram Ver o O Ciliote Aí, ó O Skyline Ciliote Aí, ó Olha aí, ó Esse é o Skyline Ciliote Apesar de tudo Até que eu gosto Da aparência dele Eu acho bonitinho Mesmo ele sendo Quadradão Mas eu gosto dele Acho bonito Será que a pista Vai molhar muito, cara? Bom Enquanto eu tiver A marca de pneu Aqui na asfalto Eu vou Vou correr Tá Tá formando spray Já Grupo que tá na oitava Volta ainda, né? Ainda tem mais duas Voltas Bom, como eu disse Bom, como eu disse Se começar a sumir As manchas De pneu No asfalto É porque Tá ficando molhado O asfalto Tá escorregadinho Começou a ficar escorregadinho A pista É Vou ter que parar É, vou ter que parar, cara Senão eu não vou terminar Essa corrida Porém Que pareça Nessa pista Aqui Não tá sumindo O Não tá sumindo O É, agora Começou a sumir As marcas de pneu No asfalto Mas o complicado Também é que Eu não sei Se vale a pena Parar no box Faltando uma volta Só praticamente Tá ligado? Só que se eu levar Em consideração Que os caras Podem me alcançar Então talvez Vale a pena, né? Ó, já vamos frear Aqui já, ó Beleza Coloca pneu intermediário Caramba Tem que abastecer ainda, cara Como assim? Eu não entendi muito bem Por que disso, viu? Ser a última volta Confesso que eu realmente Não entendi Tô meio moscando Agora, viu? Por que que ele tava falando Que eu não ia dar conta De terminar a corrida Com os combustíveis Sendo que é a última volta, cara Fiquei confuso agora, viu? Enfim, né? Esse carro também é muito bom O McLaren F1 Esse carro é muito top Deu muito trabalho pra mim No motorismo 4 Do Play 2, cara Tem uma corrida Lá Que é de Endurance Se eu não estiver enganado E que você tinha que Como desafiante, né? Tinha ele, cara E tipo Não sei Não sei o que que acontecia Que Parecia que ele tava mexido O motor Era muito difícil Minha dele, cara Realmente, cara Choveu mesmo, cara Cê é louco Choveu pra caramba Olha lá Deu escudo, né? Um originalzão E o outro mexido Beleza Deu 16 minutos De corrida É claro Que eu não ganhei Bônus 154 mil E agora A gente conseguiu Red Bull Ring Aí, ó Na conta Tá? Então é isso aí, galera Vou finalizar esse vídeo Por aqui, beleza? É... No próximo vídeo Eu vou trazer Correndo na Pista do Japão No caso, Fuji, né? Digamos que Cada vídeo vai ser uma pista Eu sei que eu já corri Na Willow Springs Em Estados Unidos Eu não devia ter feito isso Mas tudo bem Né? Eu já fiz Então, como eu disse Na próxima volta No próximo vídeo Vai ser aqui, ó Fuji Beleza? 168 mil Fechou, galera? Então é isso aí Obrigadão de coração Que acompanham até aqui, tá? Se você curtiu Fuzila muito Like Principalmente Compartilha com o máximo De amigos Que vocês conseguirem E a gente se vê No próximo vídeo Demorou, manos? Então eu tô indo nessa, hein? Aqui eles são Pra todos vocês É nóis Então eu tô indo nessa, hein? Então eu tô indo nessa, hein? Eu tô indo nessa, hein? Eu tô indo nessa, hein?